Os maiores sucessos de todos os tempos. A partir de agora, Recorda Sate. Recorda Sate, oferecimento, chocolate Spau de Arara, gostinho que lembra a infância. E o perfume do sal grosso, o perfume da sorte. A partir de agora, Recorda Sate, oferecimento, chocolate Spau de Arara, gostinho que lembra a infância. Recorda Sate, oferecimento, chocolate Spau de Arara, gostinho que lembra a infância. Recorda Sate, oferecimento, chocolate Spau de Arara, gostinho que lembra a infância. E o perfume do sal grosso, o perfume da sorte. Agora eu quero falar com você que é empresário, você que é revendedor, você que é um cliente especial, que gosta de estar tendo em seu lar, distribuindo. Você que gosta também de estar representando o sal grosso agora. Agora sim, aquele que tem o programa sal grosso aqui na TV com o Sá, está lançando o seu perfume, o perfume da sorte, o perfume do sal grosso. E olha, é um perfume anti-alérgico, então a pessoa pode utilizar qualquer tipo de pessoa. Não tem a conta indicação nesse sentido e é o menor preço do Brasil. Então se você está ouvindo, está prestando atenção e vendo aí o perfume do sal grosso, não perca tempo. Peça o seu agora mesmo ou represente ou tem em sua loja agora mesmo o perfume do sal grosso. O perfume da sorte. Pelo seguinte WhatsApp, você vai fazer o seu pedido e vai receber aí o seu estabelecimento. 11 96 205 67 83 E tem aí em seu estabelecimento, na sua casa e também na sua vida pessoal, o perfume do sal grosso. O perfume da sorte, a venda em todo o Brasil. O perfume da sorte, a venda em todo o Brasil. A Petrobras está fazendo 70 anos. 70 anos de muita história e transformando a história de muitas pessoas. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios viram superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos viram música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil. União e reconstrução. Love Brand. São Geraldo explica o que é isso. Começa com os nossos talentos. Eles são detalhistas, cuidadosos e perfeccionistas. Já os seguidores são leais, protetores e promotores. Muito promotores mesmo. Uma Love Brand é transportada com Love. É servida com Love. É Love até do seu Love. Enfim, Love Brand é São Geraldo. O refri de caju mais amado do mundo. Há dez anos, o projeto Cantinho do Amor desenvolve um trabalho de resgate, cuidados, castração e adoção de animais domésticos. Gostaria tanto de uma família? Acompanhe o nosso trabalho pelo Instagram, arroba Cantinho do Amor Pets. Pelo Facebook e Youtube, como Cantinho do Amor Pets. Sou carinhoso e vou te amar para sempre. Minha dota, prometo não fazer bagunça. Para contribuir com este trabalho, o Cantinho do Amor conta com seu apoio. A sua ajuda é muito importante. Cantinho do Amor Pets. Encontrei uma família. Apoio Canal A Não perca toda quarta e sexta-feira, às dezenove horas, o programa Momento de Fé. Faz com que o vizinho também possa ouvir a palavra de Deus. Vamos nos emocionar com um momento de reflexão e a reza do terço para sua noite ficar bem melhor. Gabriel, amados irmãos e irmãs, é aquele que dá a maior notícia que já aconteceu. Programa Momento de Fé. Assista e participe. Quartas e sextas, a partir das sete horas da noite.